O que é que eu não traio agora? A gente pega. Esse negócio que foi me arrugado. O que é que eu não traio agora? 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 O que é que eu traio agora? O que é que eu não traio agora? O que é que eu não traio agora? O que eu não traio agora? O que é que eu não traio agora? O que eu não traio agora? O que é que eu não traio agora? O que eu não traio agora? O que eu não traio agora? O que é que eu não traio agora? O que eu não traio agora? Tô calma, bota a bola no chão, já vai se empolgando, vai de todo o ritmo do jogo, tô que ter calma, paciência, ter muito mais técnica. Passou contra o centro do campo. Ah, o jogador não tá sabendo esse empate não, que é o gol. A bola vai rolar já já, nós vamos para o segundo tempo.